o michele vem cá pega o microfone michele pra cá é as close nele só nele agora tá fecha nele maionese maionese a cara dele é pior velho a cara dele é foda sabonete sabonete afrodite afrodite pochete pochete a cara desse maluco velho eu desconfio eu desconfio que esse cara é fresco eu não sei porquê diamante diamante qual é o teu instagram que ninguém tem lá dentro wallace bruno ou dois ossos selagem selagem chiclete chiclete orange 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 laranja laranja a cara dele que engraçada como é o nome da primeira dama do brasil esposa do jair messias bolsonaro michele michele michele